Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Torque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Já foi vendido como escravo E não existe E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer Tenho prazer na tua lei Jamais espaço Jamais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver É transformado Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne Então Liberta-me Então liberta-me de mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Pois quando estou em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Sobre a carne Do que O Espírito O Espírito Sobre a carne Dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus manda E onde vai acontecer Deus manda 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 Quieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle Então, me esconda em teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade E pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, vou descansar, me lançar No teu amor, no teu amor, Senhor O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei que tudo vai se cumprir Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Ah E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soa Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Leve virá, leve virá O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiel a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono Prostrarão-se sobre o seu rosto E o adorarão em espírito e em verdade Oh, aleluia! Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu vou ver que eu sou esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu mundo E adorar na excelência O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Esconda-me Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti As asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu amo o seu nome De quando Deus desce na terra Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou E qual eu sou Qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Deus Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço 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 E volte para o mar, quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar, quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quando tudo lhe voltar, esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Eu só encontro em ti Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Vem Tudo o que eu mais quero Te ver Vem com a conta glória e poder Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz excelente Oh, oh, oh Tudo o que eu mais quero Te ver Vem com a conta glória e poder Tua majestade é real Pegue as Tua voz Pegue as Tua voz Tiga tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero Te ver Vem com a conta glória e poder Tua majestade é real Levo-me mais perto Levo-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés fiel do Pois a Tua glória Eu quero todas Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Te amo Te amo Te amo Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Estou em Ti É a real O que eu te amo Me envolva com Tua glória e poder Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu E na vida real o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso que no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu sou eu Que é a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive Você E temor não há Nós Tentamos Tentamos juntos, gente Estás aqui mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres Este é quem Tu és O Amor Luz na escuridão não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim, não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim, parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim, não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim, parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, 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 Deus me chamou para viver coisas maiores, quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim, malhando o trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear, malhando o trigo no lagar, foi quando Deus me levantou e me falou, eu te chamei para viver coisas maiores, 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 eu te chamei para ficar coisa maiores, eu te chamei para viver coisas maiores, Preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Eu não te vejo, espírito de temor Assim outro dia, hoje eu te bombar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre só fraquezas aos inimigos teus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram São grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram Pare por aqui Não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse Vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha não 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 vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá 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 Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Minha fé não está firmada Deus proverá Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho sim Dele venho sim Amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Minha fé Ele é Deus Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Eu adoro Pelo que Ele quer Mas o que houver Sempre ser a Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Já é chegada a última hora O dia esperado Já está às portas A noiva de Cristo Espera adornada A volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro Chegou o seu tempo A noiva de Cristo Espera adornada Pra ter a classe do rei Santificai O cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai Esse é o clamor O Espírito Santo Diz o noivo e está vindo Santificai Ó casa de Israel Prepara-te agora Pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz Para o hino seleção Dizendo que Ele é santo Digno de glória A Ele toda honra E louvor Ele é Maravilhoso Dono do poder Autoridade Majestade Rei das nações Santo Digno de glória Os poderosos Se prostrarão Pois Ele é santo Ele é santo Os saibos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro Chegou o seu tempo A noiva de Cristo Espera adornada Pra ter a face do rei Santificai O cordeiro já vem O alfa O ômega O Cristo prometido Santificai Esse é o clamor O Espírito Santo Diz o noivo e está vindo Santificai Ó casa de Israel Prepara-te agora Pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz Para o hino seleção Dizendo que Ele é santo Digno de glória A Ele toda honra E louvor Ele é Maravilhoso Dono do poder Autoridade Majestade Rei das nações Santo Digno de glória Os poderosos Se prostrarão Pois Ele é santo Ele é santo Os salvos cantarão Santo 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 Oh 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 Declare que Ele é santo Audio Audio Jungle 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 Audio Jumbo Audio Jumbo